E aí, que tal? Tá gato. Eu achei que a gente fosse entrar no desfile igual da última vez. Eu tô te achando um pouco deprimida. É porque todos esses problemas, eles me deixam muito preocupada. Você ficou em casa ontem à noite? Claro que eu fiquei. A gente pode se ver hoje? Cris, eu realmente tô focada em ficar com meu filho e cuidar dele. Ele tá tendo muita reação ao tratamento. Claro, eu... Eu entendo, perfeitamente. Mas fala a verdade, você ama o Cristiano? Eu não suporto pensar que ele tava comigo só pra me destruir. Quer ser o Cristiano? Eu não sei nem como agradecer por ter você como meu amigo. Você precisa do Percy. Eu sei. Pelo seu filho. Eu sei. Vou ficar com ele. Eu pressionei o delegado, ele liberou o laudo do exame de balística. A gente precisa de um bom advogado. Ele precisa pedir a reabertura do inquérito. O Ednei tá à disposição. Legal. Eu fiz alguns avanços na investigação. O exame de balística provou que a bala encontrada na lancha saiu da mesma arma que a mãe da Angel usou pra se matar. E com base nisso, quer reabrir o inquérito? É o suficiente, né? É o suficiente pra ela ser investigada. Faz um requerimento pedindo a reabertura do inquérito, assim, um promotor entra no caso e a engrenagem começa a funcionar de novo. É isso que eu quero. Mas pra isso, você vai ter que provar que ela teve acesso à arma. Eu vou provar. Você mudou comigo. Meu filho. Para com essa história de filho. Antes, você tinha tempo pra mim. Agora, quero ficar mais próximo de você, Angel. Próximo? É. Promete que você sai comigo depois do desfile pra gente ficar junto, sei lá. Nem que seja pra gente fazer um lanche, vai? O desfile já vai começar. Promete. Vamos concentrar no desfile. E aí? Vamos? O que foi? Não vai dar, Cris. Você disse que ia. Eu sei. Eu sei. Não vou poder ir. Por causa dele? Eu sei. Eita isso. Conseguiu encontrar mais alguma amostra? Calma. A gente vai conseguir novos resultados. Um fio de cabelo. Mais um elemento. Como assim? Tem chance dessa amostra não ser da vítima? É óbvio que esse fio de cabelo nada, meu pai. Esse fio de cabelo é da assassina. É da Angel. Angel. Você não foi mais na agência? Flores? Obrigada. Mas, Cris... A gente precisa falar. Não deixa ficar, vai. Posso ajudar? Fabi tá tendo reação ao tratamento. Desculpa, você tá vendo a minha situação. Tá bom. Tá bom. Amanhã a gente conversa. Eu realmente tô com problema. Angel, a gente precisa conversar. Tem que seja aqui. Pra mim não acabou. Nem vai. Eu nunca disse que acabou. Eu não sou bobo. Mas eu sou teimoso. Angel, ele insistiu. Cris, essa não é a melhor noite. Eu quero falar com você. Eu não tô com cabeça pra conversar. Tem outro cara na parada, né? Você sabe que o meu sonho era casar com você. Pelo seu filho, né? Você gosta de mim? Que olhar estranho é esse? Esse é o meu olhar com o João, Angel. Me diz, você gosta de mim? Gosto. Eu quero que fique tudo bem. Eu quero ficar com você. Atenção. Atenção e atenção. Daqui pra frente são só os meus comentários. Eu repito, atenção, atenção e atenção. Daqui pra frente são só os meus comentários. Portanto, se vocês que estão aí a assistir o vídeo, gostariam de assistir o vídeo, sem precisar assistir os comentários, é muito, é muito, mas muito simples. É só vocês interromperem o vídeo por aqui. Esperarem eu postar a próxima parte. E assistirem os primeiros minutos da próxima parte, tá bom? Hello, YouTube. Olá, queridos. Oi, pessoal. Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Engrandecemos o nome do Senhor, porque Ele é bom o tempo todo. Queridos, para quem sabe ler, já leio. Para quem não sabe ler, com carinho e com respeito, eu explico. Eu estou a dizer que é a continuação da parte... 10. Está na parte 11, que se Deus me permitir, eu vou postar amanhã. Ai, que neste belíssimo abençoado canal. Mas, antes de eu começar a falar muito sobre a parte 10 em si, eu gostaria de explicar como é que as coisas funcionam aqui no canal. É o seguinte, as histórias geralmente ficam nos primeiros minutos... Como eu estava dizendo, pessoal, as histórias geralmente ficam nos primeiros minutos e os comentários ficam nos últimos minutos. Com isso, eu quero dizer que é totalmente possível vocês assistirem a uma história completa se assistirem a um único comentário. Foquem-se nos primeiros minutos, assistam os primeiros minutos de cada parte e ignorem a parte final que é correspondente à parte dos comentários, tá bom? E é isso, não só estou com falta de ar. Mas pronto, hoje é bom. Outra coisa, pessoal, que é muito importante é que vocês ativem o sininho de notificações. Porque quando vocês ativam o sininho de notificações, o YouTube, ele entende que vocês gostam do conteúdo e façam notificá-los toda vez que eu posto um vídeo. É obrigatório? Não é obrigatório. Quem não gosta do canal, quem não gosta das histórias, não precisa ativar o sininho, não precisa se inscrever no canal. Pode simplesmente procurar outros canais aí pelo YouTube e fazer parte destes outros canais, tá bem? Então, fica somente quem quiser, quem gostar do canal. E eu sei que parece loucura, mas eu gosto de explicar todas estas coisas em todos os vídeos. Porque eu creio no nome de Jesus que estão chegando os seus novos aqui no canal. Inclusive, sejam muito bem-vindos, novatos. Muito obrigada por toda a força, muito obrigada por todo o apoio. E eu gostaria que as pessoas entendessem como é que as coisas funcionam por aqui, tá bem? Agora, quando as pessoas que já estão aqui comigo há bastante tempo, muito obrigada por estarem, por permanecerem. Eu sei que vocês já sabem como é que as coisas funcionam. Então, do fundo do coração, obrigada por todo este apoio. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vindos de Jeová, não menos de importante, eu gostaria de pedir que vocês me seguissem no Instagram. O link está aqui na descrição do vídeo. É só vocês clicarem neste link e fizeram a rede direcionada no meu Instagram. E aí a gente pode conversar com mais facilidade. Também queria muito pedir que vocês ajudassem a se inscrever no meu canal pessoal com o BOE. O link está aqui afixado no primeiro comentário. Podem assistir alguns vídeos e decidir se vocês realmente querem ou não fazer parte daquilo que é nosso. Se não quiserem, não é um problema. Está tudo bem, estamos juntos e é isso. Vocês, na parte anterior, vocês viram que a Angel começou a ficar cada vez mais distante do Cristiano. Porque, bem, ela havia descoberto através do visto que o Cristiano era um investigador de 10 mil anos. O que ela não sabia é que o Cristiano já havia desistido há muito tempo da investigação porque estava apaixonado por ela. Mas também não tinha como saber, até porque o Cristiano nunca confessou que ele se aproximou dela num primeiro momento para tentar provar que ela era culpada pelo que tinha acontecido com o Alex. Agora, na parte anterior, vocês viram ainda que a Angel estava bastante desesperada por causa do dinheiro. E ela teve que recorrer ao Percy. O mesmo Percy que anteriormente ela havia dispensado. Ela teve que recorrer ao Percy para dar dinheiro. Só que o Percy, obviamente, não ia dar o dinheiro de borra pessoal. Ele também tinha os interesses dele e ela precisava satisfazer esses interesses do Percy. E eu costumo dizer em todas as partes que o Percy não está bem. O Percy, ele é meio doente, pessoal. Porque fazer as coisas que ele faz é... E vocês vão ter que me desculpar mesmo. Se existe alguém que está destruindo o que faz, esse tipo de coisa, desculpa lá. Desculpa lá. Procura ajuda. É nada. Mas, prontos. Nessas saídas com o Percy, o Cristiano acabou descobrindo. Porque o Cristiano sentiu que a Angel estava estranha. E acabou seguindo a Angel. E acabou descobrindo que a Angel estava saindo com o Percy. E ficou muito irado. Porque na mente dele a Angel estava atraindo a ele. Como é possível a Angel estar atraindo a ele e tudo mais. Conversou com um amigo. Cheio de raiva. Cheio de ressentimento. Dizendo que ele desistiu as provas. Desistiu da investigação por amor. Agora a Angel está saindo com outro. Não sei o que é. Mais do que isso. Ativou um modo irado e foi procurar a Giovanna. E ele pediu para a Giovanna voltar a recontratar ele. Porque agora ele queria se vingar da Angel. E colocar a Angel atrás das viagens. E blá blá blá. Acontece pessoal que a Giovanna aceitou, obviamente. E mandou que o Cristiano continuasse a... A fingir que estava tudo bem com a Angel. E o Cristiano continuou nesta parte de se vir. Ele continuou correndo atrás da Angel. Insistindo para conversar com a Angel. Eu só não sei. Ou até agora não consigo perceber. Se ele fazia isso porque realmente quem mandou foi a Giovanna. Ou porque realmente ele queria. Porque queria ficar com a Angel. Porque ele não parou. Ele não desistiu. Ele continuou a insistir na Angel. Continuou a insistir em falar com ela. Em conversar com ela. E chegou o momento até que ele perguntou. Nossa, até outro cara na parada, né? E ele sabia que tinha. Eu só não sei se ele queria escutar isso da boca da Angel. Não sei muito bem pessoal. Mas pronto. Porque o Cristiano às vezes já era meio bipolar. Eu posso dizer assim. Mudava de comportamento da noite por dia. Ficava estranho. É, ou seja. E mais uma coisa. Que eu particularmente achei que não foi bem escrito nesta novela. A primeira prova que eles encontram foi o sangue do Alex. Até aí tudo bem. É meio vago. Mas eu poderia dizer que está bom. Aconteceu alguma coisa com o Alex. Mas esse sangue já tinha sido destruído pelo Cristiano. Eles não tinham mais o sangue do Alex. Agora ir para o barco. Encontrar um fio de cabelo da Angel. E dizer que o fio de cabelo pode ser prova suficiente para demonstrar que a Angel é que fez o processo com o Alex. Eu acho isso aí nada a ver. Até porque a Angel estava naquele barco. As pessoas foram esgotar a Angel. Esgotar a Angel naquele barco. Como é que não teria fio de cabelo da Angel? É óbvio. É normal ter fio de cabelo da Angel. Agora eu não entendi. Por que isso é motivo de. Uhul. Nós conseguimos. A Angel vai pagar. Então. Eu não sei. Não sei vocês. Mas eu achei isso meio nada a ver. Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. Mas eu achei isso nada a ver. Achar um fio de cabelo. E presumir que o fio de cabelo é prova suficiente para colocar a Angel na cadeia. Não. Não. Essa parte aí. Desculpa. Não. Sendo que ela frequentava a lancha. Não. Definitivamente não. Mas pronto. Se vocês querem ver. O que acontece de seguida. Se a Angel vai preso ou não. Vocês conseguem provar que a Angel é culpada ou não. Se vocês querem ver tudo isso abençoados. Eu vos convido a assistir a parte 11. Que eu vou postar amanhã. Aqui neste belíssimo e abençoado canal. Vemo-nos lá. Lindos de Jeová. E sem mais demora. E sem mais relação. Eu vou desaparecer do vosso belíssimo ecrã. Em 3, 2, 1. Tchau. Tchau. E aí Obrigado.